Feliz Ano Novo! Bom dia, COP! Feliz Ano Novo para todo mundo! Hoje é feriado nos Estados Unidos, no Reino Unido, feriado também na China e na Espanha. E com isso, deve haver uma redução nos volumes negociados pelos pregões do mundo. Aqui no Brasil, Ano Novo, Governo Novo. Foi anunciado hoje no Diário Oficial 11 decretos do presidente Lula revogando decretos do seu antecessor Bolsonaro, dentre eles a interrupção do processo de privatização da Petrobras. As empresas estatais terão uma missão um pouco diferente daqui para frente. Pelo menos, essa é a ideia que foi passada ontem no discurso do presidente Lula. O presidente Lula também falou em modificar a lei trabalhista e fortalecer as centrais sindicais. Com isso, vamos ver o que nos aguarda daqui para frente, quando o governo realmente começar e vai começar a trabalhar. Até aqui, ficamos com os destaques da semana. Lá nos Estados Unidos, na sexta-feira, tem o payroll, os números do emprego da maior economia do mundo, que se continuarem fortes, podem sinalizar a necessidade de mais altas de juros intensas e juros altos por mais tempo na maior economia do mundo. E por falar em juros, crescimento, saiu nessa manhã o PMI da zona do euro subiu de 41 para 47,8. É o maior em três meses, mas mesmo assim o indicador continua abaixo de 50 pontos. Abaixo de 50, ele indica retração da economia, acima de 50, expansão. A leitura mostra para a gente que a zona do euro começa a se recuperar no que diz respeito à atividade econômica, mas ainda está muito fraca. E por lá também, os juros devem permanecer em alta no início de 2023 e elevados para tentar conter a inflação. Aqui no Brasil, nós teremos a posse dos ministros e vamos ver o que os discursos de posse trazem para nos dar uma noção do norte, do que será esse próximo governo que já está aí operando a pleno vapor. E boa sorte para o próximo governo e para nós, brasileiros.